Tá gravando? Fala galera, beleza? Deixa eu ver... Tá gravando... Estamos aqui em Camanducaia, acesso para Monte Verde Rodamos aqui direto pela Fernão Dias Mas antes de eu continuar falando Sejam... Ué O que ele tá pedindo pra fazer aqui? O que ele tá pedindo pra fazer? Esse meio GPS é meio doido, galera Ele tá pedindo pra fazer o retorno É É pra descer reto A gente foi pra cá Ai caramba É galera, estamos aqui indo para Monte Verde Como eu estava dizendo Sejam todos bem-vindos Estava com saudade de vocês Agora estamos aqui, ó Pra pegar a avenida Aqui a plaquinha No centro de Camanducaia E vamos lá Com cuidado A galera vindo aí O pessoal fazendo passeio junto comigo Da galera do Expedição Adventure Rider Estamos aí com o Arthur O Saulo O Anderson A Elisete O Marconio Dona Jaqueline Nunes Temos um convidado também Um brother Que... Eu acabei não perguntando o nome dele Mas enfim Estamos aí Tá tudo gravando Vamos, 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 vamos Esse GPS aqui dando peças Pregando peças na gente Né galera Aqui é o centrinho de Camanducaia Mas a gente já tá pegando aqui A estrada principal Pra poder ir para Monte Verde Esse passeio aqui de sábado Nem passeio de domingo é, hein É passeio de sábado Estamos vindo para almoçar Aqui E sim, bora Espero que todos vocês estejam bem Estejam curtindo aqui o rolê Vamos, fi Junto com a gente Nesse primeiro trecho Depois aqui no link da descrição Eu vou compartilhar O canal do Anderson Que é apelidado de Corvo Do Arthur Que ele também tem o canal dele Que eles já filmaram aí Durante o trecho De estrada Até a gente chegar aqui Eu resolvi guardar Bateria Porque eu queria pegar justamente Esse trecho de Serra Interiorano E graças a Deus O tempo tá bonito Tá gostoso A gasolina aqui tá custando R$7,50 Ai meu coração Ó o portalzinho aqui De Camanducaia Só faltou a placa, né Vocês vão ver imagens aí De duas câmeras Cadê a galera A galera tá vindo ali atrás Tá todo mundo aí Aí, beleza E estamos entrando No trecho Bonito De fauna Que eu adoro isso Minas Gerais Ah, clima bom E vocês acompanhem em primeira mão E se tiver gostando Já deixa o seu like Se não é inscrito Se inscreva Pessoal Venha fortalecer aqui O canal junto comigo Que estou trazendo aqui Pra vocês Em primeira mão Num dia Graças a Deus Graças a Deus De sol Porque a previsão Era de chuva Mais chuva Mais chuva E parece que Deu uma reviravolta E se vir em chuva Só vai ser No período da tarde São 40 minutinhos Até Monte Verde E eu vou tentar Trazer pra vocês Os melhores momentos Desse trecho de estrada Porque a primeira vez Que eu vim aqui Galera Na rodovia Você tem um acesso Que é uma pequena estrada De terra Que corta o caminho Evitando que você passe Por dentro de Camanducaia E aí você cai Já nessa via Principal aqui Pra dar acesso A Monte Verde Mas o caminho Que a gente optou Foi justamente Colocar no GPS Pra passar Por Camanducaia Que é um município Pequeno aqui Vizinho de Monte Verde Pra vocês Conhecerem também E agora É só Diversão Daqui pra lá Se der tudo certo Vamos pegar Alguns pontos Turísticos Vamos tirar foto No portal A ideia É a gente chegar Almoçar aqui Curtir Essa vibe Que tem aqui Eu adoro Essa vibe Interiorana Opa Lombadinha Deixa eu ver Se foi aqui Acho que não Era aqui Essa pista Não Que não é não Então vamos lá Todo mundo seguindo Acredito que É a primeira vez De algum deles Alguns deles aqui Alguns deles aqui Do nosso destino Até aqui Foi praticamente Duas horas E meia De viagem Pegamos a região De Nazaré Paulista Evitamos pegar Para Monte Verde Culturais Culturais Então vou deixar Vocês admirando Aqui Um pouquinho Esse pequeno Trecho de estrada Olha aí Os bairros Vamos lá Vamos lá Cuidado aqui Aqui na curvinha Olha galera O trecho de estrada Eu acho que era Esse aqui Que eu pegava É exatamente Exatamente Ixi Olha o cara Puxando aí Rapaz Puxando lenha Com a moto Caraca Olha que bonito Mas é isso Galera Eu vou cortar aqui Mais a frente Eu volto com imagens Para vocês E vamos lá E vamos lá E vamos lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.